Música Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem vindos a mais um vídeo de Alicia Online Esse vídeo que eu vou gravar aqui hoje pra vocês é um vídeo extremamente pedido por vocês Só que é um vídeo que era difícil pra mim de trazer e hoje eu vou parcialmente conseguir mostrar pra vocês né Bom, como vocês leram no título, hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o sistema de breeding do Alicia Online Breeding, pra quem não sabe, é o cruzamento dos cavalos aqui no Alicia Pra nós termos outros cavalos, a gente pode cruzar os nossos cavalos E termos potros com boas habilidades e ainda assim evoluirmos esses potros Depois né, que eles nascem obviamente Opa, eu abri o lugar errado Ok Então como funciona? Quando um potro nasce Vamos pegar aqui o meu cavalo mais novo Uau, eu acho que é a Camille Mesmo com o Classe 20 né Quando um potro nasce, ele nasce com certas habilidades E quando ele nasce com essas habilidades Deixa eu só ver quem está me chamando Música Quando ele nasce com certas habilidades E nós temos 30 níveis de Classe Que é isso aqui Que nós podemos acrescentar conforme a gente corre E vai subindo esses níveis aqui Cada nível que a gente passa, a gente ganha um ponto de habilidade E a gente pode adicionar tanto em Agility Quanto em Control, quanto em Speed Quanto em Strength, quanto em Speed E a gente deixa e vai moldando o cavalo do jeito que a gente quer Por exemplo, os meus cavalos são baseados em Control Control faz a nossa barra de magia subir mais rápido Ou seja, ganhamos poder mais rápido durante a corrida As minhas meninas principais são A White Princess, que tem 90 de Control A Camille, que também tem 90 Ravenclaw, que tem 91 E a que eu estou montada agora, que é a Olympia Que tem 101 Nunca tive um cavalo com tanto Control em toda a minha vida É claro que tem muitas outras pessoas que usam outras técnicas de adição de Classe E a minha é essa Control como principal E Speed como secundária Ok, vamos lá Deixa eu ir no Breeding E vamos ver agora o que a gente consegue Ah, é claro É claro Não posso cruzar ainda Eu tenho que fazer uma pequena coisa antes Laika Não segue os padrões Ela tem mais Speed do que Control Uma ótima égua Gosto muito dela, né Mas, infelizmente Chegou a hora dela ir Filha de uma égua base Que eu tinha A Eletra Muito boa Mas agora, né Chegou a hora de liberar a Laika Adeus Minha querida Laika Nós temos agora um espaço aqui Pra cruzarmos o cavalo Ótimo Não tem muito o que eu posso fazer Com relação ao barulho Quem tá aqui no canal há bastante tempo Sabe o motivo desse barulho, né Eu moro em uma serralheria Então não tem como evitar Vamos tentar cruzar com esse cavalo aqui Agora, eu não sou muito boa no Bridgen, né Só mostrando aqui pra vocês Eu não sou uma pessoa muito boa no Bridgen Eu não tenho técnica nenhuma Pra seleção de cor E eu não faço a menor ideia De que cavalo é bom usar Bom, aqui eu tô com ele A Olympia Ela é a minha égua que mais tem Control Esse cavalo aqui Ele é tipo A única coisa que ele tem é Control Então eu tava pensando em usar a White Princess Porque Querendo ou não Ela tem um pouquinho mais De outras habilidades Do que a Olympia Tá vendo? 21, 24 21 e 46 E a Olympia Ela é um pouquinho menor, né 26, 36, 20 e 20 Então Vamos tentar primeiro Com a White Princess E a White Princess A gente pode ter mais chance Porque ela é uma 1% de linhagem Ou seja A cor branca dela Não vai sobressair A cor preta Deste cavalo aqui Que é uma linhagem 9 Bom Não custa muito Eu tenho bastante dinheiro Talvez hoje aqui A gente acabe gastando Uma 100 mil carats Nesse bridging Aham Nesse bridging Até eu conseguir Um cavalo decente Pra vocês terem noção De como o bridging É difícil Aqui a gente tem A genética Essa genética Que mostra que A chance de conseguir Um cavalo igual a ele São baixas Aqui a gente tem O preço E aqui a gente tem A chance Da minha égua White Princess Ficar prenha Esses cavalos Que eu tenho salvos aqui Já venceu O preço deles Então a gente pode Remover eles daqui Ok Removemos E Esse cavalinho aqui Ele ainda está aqui A grade dele É a classe dele É uma Classe Que eu não sei Explicar muito bem Como funciona Agora pra vocês Talvez depois eu dê uma Pesquisada Pra saber muito mais Do que eu estou falando E a linhagem dele É uma linhagem 9 Ou seja Ele Vem de 9 Isso A linhagem quer dizer Árvore genealógica Então 9 parentes Que são da família deles São pretos Dessa cor aqui Ou seja Tem muita chance Do meu potro Nascer preto Me desejem Muitíssima sorte Opa Ah sim As chances de sucesso Do Bridging São muito baixas Já tenho certeza Que quer continuar Por custar só 10 mil carats Sim Mas existem Bridges Que custam 40 mil Então Não dá pra arriscar Com certeza Eu não vou conseguir nada Com certeza Vai dar Vai dar falha Deu falha Mas é claro Que deu falha Bom O que eu ganhei aqui Essas aqui São as cartas Da falha Quando você falha Você ganha Uma dessas cartas E Você pode escolher Qual que você quer Ela vai dar alguma coisa Deixa eu voltar pro rancho E eu quero fazer Uma pequena coisa Eu preciso pegar o white Vem cá white Eu preciso fazer Uma coisa com você Sabiam Que quanto mais Bonito Está o cavalo Maiores são as chances Do Bridging Maiores são as chances De nascer um potro Pois é Isso é uma belíssima curiosidade Que eu mostro aqui Pra vocês hoje A minha crona Ela é muito maravilhosa Olha lá Eu aumentei um pouquinho A sorte do meu cavalo Vamos limpar um pouquinho ela Talvez eu gaste Todas Eu vou gastar Eu vou gastar Todos os meus itens De carry Por mais que seja Um super cavalo Maravilhoso É Eu não acho Que eu vou tentar de novo Porque Se ficar dando falha 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 É muito ruim Sabe Seria muito bom Se saísse um cavalo Mas É difícil Porque as chances De fragment Que são as chances De Que a minha white Fique entre aspas Prenha Porque aqui no jogo As éguas não ficam Prenhas O potro Ele simplesmente já nasce Mas a chance Do potro nascer É muito baixa E agora que Eu já investi A limpeza nela Eu vou usar ela Pro Bridging Porque Eu investi tudo nela Então não vale a pena Eu tentar usar Outro cavalo Quer dizer Se começar A não dar certo Aí eu vou acabar Usando mesmo Beleza Vamos voltar pro Bridging E sinto muito Pra aquela menina lá Mas Eu não vou usar Mais o cavalo dela Vamos ver Outros cavalos aqui E se a gente Fizer uma busca Tipo Eu queria muito Um cavalo Sotibay Um cavalo Palomino Um preto Seria bem legal Também né E E que mais Ah não Eu só posso escolher três Ah então vamos Esses três aí mesmo Ok Vamos tentar com esse aqui 18 mil E é uma cor Que eu gosto Ele Aparentemente Pelo nome Ele tem potencial E ele é uma linhagem nove Ou seja Tem muita chance De vir Né Só que Pra quem entende mais De Bridging Eu queria perguntar Se a cor do meu cavalo Interfere Ela Eu tô usando A linhagem um Porque Pra não interferir Tanto na linhagem nove Vamos nesse aqui Me desejo sorte Dezoito mil gastos Tem que dar certo Calma Meu Deus Aê Uh É um É um Sotibay Eu consegui De primeira Agora eu quero As habilidades Excelente Ai Excelente Ah eu vou usar O Stunt Grote Eu vou Não me desculpem Eu vou usar o Stunt Grote Ele já vai ser adulto Meu Deus do céu Que nome eu dou pra esse cavalo Que nome eu dou pra esse cavalo Taspirina Esse aqui são os nomes Recomendados São nomes aleatórios Que a gente pode ir clicando aqui Até sair uma coisa legal Mas sabe que nome que eu acho que eu vou dar Esse aqui Lars Porque eu comecei Jogar a jogalícia Quando eu vi um vídeo de uma menina Que tinha um cavalo chamado Lars E era um Sotibay E eu era apaixonada naquele cavalo Tá bom Eu não posso dar espaço Né Isso Ai meu Deus do céu Meu Deus Cadê meu cavalo Lars Ah mas você tem essa crina curtinha Você tem essa crina feia Você é muito feio Lars Tá vamos lá Só que as habilidades dele são ótimas Então eu acho que eu vou ignorar um pouco isso 81 A gente vai ganhar mais 30 aqui Eu vou adicionar mais 9 aqui E ainda tenho mais muito aqui Eu não quero fazer a conta agora Pra adicionar aqui E você vai ser o meu querido Lars Agora a gente vai ver Detalhes Ele tem essa crina Extremamente curta Que é meio feia A cauda dele também É bem feia E Ok né Os recordes são ele Esses O coisinho dele O emblema dele é este E ai Ficar ou não ficar com esse cavalo Pessoal Eu acho que eu não vou ficar com o Lars Porque eu quero tentar um cavalo melhor e mais bonito Principalmente mais bonito Então vamos libertar ele Infelizmente Mesmo sendo um cavalo maravilhoso A gente liberta ele Ai eu consegui uma missão do meu livro Que eu acho que o meu livro dizia libertar um cavalo E eu estou na busca por um Sotibay Palomino ou preto Vamos lá de novo Vamos lá de novo A gente ainda tem tempo White Princess Você me deu sorte Eu vou fazer a minha busca Ah não Minha busca já está aqui Ótimo Minha busca já está aqui Gostei muito Olha Mas Suas habilidades não são tão boas Quanto o último E você é uma linhagem 1 Ou seja Pode ser que não dê tão certo assim Você me interessa Bora White Princess Tenha um bom potrinho Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Ah Estou de brincadeira Eu não quero uma nova olímpia Não Uma olímpia é excelente Tá bom Natural Porque eu não vou gastar Qualquer nome Dragon Dragon não Martin Martin é um nome legal Deixa eu dar uma olhada Ok Você é o Martin Você ainda não cresceu Ué 84 Você seria excelente Não tem potencial Detalhes Energético Completamente curtinho Uma estrela Não Não gostei Me desculpa Vai lá Martin Adeus Vamos de novo White Fica aí Será que eu tento Será que eu tento de novo Com o mesmo cavalo Eu nem lembro que cavalo Que era agora Qual que é o nome dele Nem tá mais aqui Você parece ser bom 15 mil 15 mil E tá aqui na primeira página Parece ser bom Vamos ao teste Vamos ver o que eu consigo Será que dá certo com o preto Ainda preciso né Consegui outro cavalo branco Legal Legal Cavalos brancos são raros Boas habilidades Eu vou deixar ela ainda Como potro Ela ou ele Ainda não tenho certeza Phoenix Não Phoenix não é um nome legal Eu gostei de Bianca Acho que eu vou mudar pra Bianca Vamos confirmar E vamos ver como é que ela é Aqui Bianca Não é ruim Tem potencial Seus detalhes são energéticos Mas você tem a clina curtinha Ai eu não quero clina curtinha Duas estrelas Tchau Tchau Bianca Vai lá Boa sorte Muito bom Vamos de novo Eu quero tentar Um Deixa eu pôr no Não Deixa eu pôr no busca de novo Ah Tive uma ideia Eu quero contra Como primeira habilidade Obrigada de nada E se a gente tentar Um desse aqui Lemon Gostei desse nome Vamos lá Lemon O que que sai Eu queria muito Um palomino dessa cor Mas muito Vamos lá gente É um palomino Graças a Deus Meu Deus do céu Habilidades Baixas Muito baixas Vou deixar como natural growth Gostei de Rowan Vamos deixar Rowan Agora vamos ver como é que o Rowan é Rowan Como você é Horrível E ainda é glutton Se fosse um benevolent Como a Camille Benevolent É super raro Tudo bem E os seus recordes São extremamente baixos Meu querido Cavalinho Adelron Vamos continuar Nossa busca Pessoal Vamos continuar Nossa busca Com bastante Control É isso que eu gosto Mas você Tá um pouquinho Maior Sério Esse cavalo potencial Aqui Ele é bom Ele é um cavalo Bom pra Bridgen Então eu vou tentar De novo De burra Sabe Eu vou tentar de novo De raiva Sabe Porque eu queria muito Um Sotibay bonito Com habilidades boas Muito bem Sotibay Era isso que eu tava procurando Vamos lá Com habilidades Control 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 65 Qual é Natural Vamos ver se ele é bom Vamos ver se ele é bom Vai ser Ainda vai ser o Lars Ainda vai ser o Lars Eu quero ter um Lars Vamos continuar de Lars Como é que você é Curtinho Ainda Ai meu Deus Gluton Não Não quero um gluton Me desculpem Tchau Lars É assim que funciona Gente Eu ainda tenho mais 45 mil Pra gastar Então Vamos lá A gente coloca aqui de novo Só pra ele né Fazer uma Dar uma recarregada Aqui Vamos de novo Vamos de novo Eu vou ter Eu tô Eu tô de Tô de besta Agora a chance Aumentou em 15% Porque eu já tô usando Bastante a White Então a gente aumentou A chance do Bridgen E agora nós temos Um cavalo Um Max Da vida Isso é pra quem me conhece Tipo há muito tempo Sabe quem é Max Não Não Querido Não vou nem gastar O meu Instant Growth Com você Porque você não Não é o que eu queria Né Grade 7 Você não é o que eu queria Mesmo Tipo De jeito nenhum Adeus Obrigada White Vamos lá Tá complicado Pessoal Tá muito complicado E esse aqui Esse aqui tá bom hein Mas as habilidades Deles são baixas Isso que me incomoda Isso me incomoda Pra caramba Na verdade Uhum Uau As habilidades dele São boas Mas as chances De vir Um cavalo Se bem que olha É um Suthbi Com preto Com esse aqui E ainda tem mais chance Aqui porque Ela tem um pouquinho Né De De palomino Vamos tentar São 10 mil Eu ainda tenho Mais uma chance Depois dele E aí vai ser A última chance Por favor Não falha Ok Agora Saiu um cavalo Igual a Camille Habilidades Baixas Não gostei Desculpe Natural Growth Você vai ser o first Não Obrigada Não posso correr agora Tô gravando um vídeo Suas habilidades São bem baixas Você É Feinho Digamos assim Coitada do cavalo Então né Você vai ser Livre Livre para correr Por vastos campos E a gente vai continuar Nossa busca Ok De acordo com o que eu tinha Programado para gastar Eu tenho mais 17 mil Né De acordo com o que eu Planejei gastar Então A gente Eu quero procurar mais um cavalo Né De 10 mil Ou até 18 mil No máximo E aí vai ser A última chance 23 mil Uhul Era isso aqui Que eu tava procurando Hum Gostei de você Vamos tentar Última chance Última vez Último breeding Último breeding Chega Você é um cavalo Você é um cavalo maravilhoso Monster Quem me dera um cavalo Preto Não Veio uma vaquinha É fofo Mas não era o que eu tava procurando Habilidades Mais ou menos Eu queria lá pros 80 Né Vamos de natural growth E Lucky star Lucky star Eu não acredito Pena que não parece com a luck Então eu não vou deixar Robert Perfeito Lucky star Eu preciso muito de um cavalo Castanho Sangue Pra dar o nome de lucky star Sério Energetic Short and tiny Não Não gostei de você Não E nem tem potencial Ok Tchau Robert E os meus maravilhosos Eu quero um cavalo basicamente Igual aos que eu tenho aqui O prime Eu já acho ele baixíssimo Em comparação com o que eu quero atualmente Só que ele é um cavalo bonito Então eu tenho muita dó De Libertar ele Ok pessoal O que eu vou fazer agora Né Eu vou parar De fazer o breeding Porque Nós falhamos Eu falhei Vocês não tem nada a ver Eu não posso culpar vocês Pelo que está acontecendo Eu vou correr Bastante Conseguir dinheiro E Depois eu mando pra vocês A gente conseguindo O meu cavalo desejado Que é Um preto Um sochibei Ou um palomino Então Esse foi nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham entendido Um pouquinho De como funciona O breeding Se você não joga Alice Online Alice Online é um jogo Extremamente legal Ele é originalmente Coreano Então por isso que tem Muitas coisas Que ainda estão escritas Em coreano E não dá pra entender direito Mas ele está bem traduzido Para o inglês Eles não tem um site Oficial Na verdade Eles tem uma página Do facebook Onde eles atualizam O jogo sempre Mas existe um site Onde você pode fazer download Aqui no canal Eu já fiz um vídeo Ensinando como fazer O download Do Alice Online Que é muito importante Se você quiser baixar o jogo É muito importante Você assistir Porque o download É todinho feito em coreano Então você unicamente Tem que saber direitinho Onde você tem que clicar O jogo é extremamente divertido Eu já fiz várias gameplays Aqui no canal E várias vezes eu fiz Vídeos onde eu joguei E recentemente Eu fiz um voiceover Mostrando pra vocês Um pouquinho das minhas corridas Eu estava correndo Com a Camille Eu acho que eu estava Correndo com a Camille Que é essa menina Maravilhosa aqui Bom pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa um like aqui Se você gostou desse vídeo Se você quer que eu traga mais Tentativas de breeding Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito É muito importante A sua inscrição aqui no canal Pra conferir todos os meus vídeos Interessantes Como esse daqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E Tchau pessoal Tchau